O povo tá cansado de curta a corrupção Queremos mais uma redução, de educação Seu sinal de uma doença, nas situações Mas não só a redução, só na corrupção Queremos mais uma redução Hoje a história de mais conta E a presença de Chico Rádio O prefeito de Carlinha Polis Daniel, Bando C, Badeira Polis A C, Badeira Polis, A C, Badeira Polis E o número, o número C E o número C E o número C, Badeira Polis A C, Badeira Polis A C, Badeira Polis A C, Badeira Polis A C, Badeira Polis E o prefeito de Carlinha Polis Chico Rádio A C, Badeira Polis 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 Aqui é a galera do 70, é o meu povo Ei, galera, venha participar No arrastão do 70, venha pro lado de cá Ei, meu povo, 70 tá botando pra TV Venha pra nossa galera, aqui só falta você É o 70, é o 70, é o 70 Aqui é a galera do 70, venha pro povo É o 70, é o 70, é o 70 Aqui é a galera do 70, venha pro povo É o 70, é o 70, é o 70 Aqui é a galera do 70, venha pro povo É o 70, é o 70, é o 70 Aqui é a galera do 70, venha pro povo O 70, vem ali! Isso! Tchau, 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 tchau Eu quero ver toda a galera do CETENTA sacudindo as bandeiras E tirando pelo chão, gritando, se quinta Tchau, 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 tchau CETENTA NELY É o CETENTA, é o CETENTA, é o CETENTA Aqui é a galera do CETENTA brilhando o povo É o CETENTA, é o CETENTA, é o CETENTA Aqui é a galera do CETENTA brilhando o povo É o CETENTA, é o CETENTA, é o CETENTA Aqui é a galera do CETENTA brilhando o povo É o CETENTA, é o CETENTA, é o CETENTA Aqui é a galera do CETENTA brilhando o povo Venha pra cá, meu pulmão Venha pro nosso agostão Venha pro CETENTA Com a gente, CETENTA, a gente é mais feliz Venha pra cá, meu pulmão Venha pro desertão Não, 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 não Aqui é a galera do CEDA 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 É isso aí galera! Aprendeu? Certeza! Certeza nele! Certeza nele! Certeza! É o tipo dele? Certeza nele! Certeza nele! Essa vocês já conhecem, é? É o Certeza, é? É o Certeza! Certeza nele! Engenho! Certeza nele... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Chequinha, rapaz! Muito! Meu sangue, rapaz! regulation Pode filmar meu filho, o que é bonitinho é filmado mesmo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? 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 O que é isso?